Hoje vamos falar de material indispensável em toda a cozinha, que é a faca. E aqui tem alguns exemplos de facas, que é a primeira que é a faca de tonear, a faca para descascar legumes, a faca para churrasco, a faca para tomate, para desossar, a sacatu, o cutelo, a faca chefe e a faca de pão. Então vamos falar um pouquinho de cada faca. Vamos começar então pela faca de tonear, que é essa faquinha aqui, que tem esse formato aqui de mesa luna, de lua crescente. É uma faca até, você olhando assim, você fica até com medo, né? É, mas essa faquinha aqui, ela serve para você picar vegetais com mais rapidez. Até para esculpir, né, e tornear, ela é ótima para isso. É uma faca pequena, de mais ou menos 5 a 8 centímetros. Ela serve para descascar frutas encurvadas e ao mesmo esculpi-las, né? Descascar alimenta arredondado, tipo laranja, tá bom? E essa aqui é a famosa faca de legumes, né, que serve para descascar legumes. Uma faquinha essencial na nossa casa, né, que não pode faltar. E essa aqui é a faca para churrasco, que é para você fatiar a carne depois de assada. A carne, o frango, ela é mais fácil porque tem essa serrinha. Então ela fica bem melhor para você fatiar a carne depois de assada. E essa é a faca de tomate, né? Ela foi planejada para cortar tomate com serra para não amassar e facilitar o corte. Quando você for cortar o tomate, ela não vai amassar a pele do tomate. Ela vai cortar o tomate inteirinho e fica bonito para fazer nossos pratos deliciosos com tomate. E essa aqui é a faca de desassar. Ela tem uma lâmina rígida, longa e da ponta fina. Ela serve para remover nervos e gorduras. Então ela, para você desassar uma carne, é essencial ter essa faca em casa. Tá ok? Essa é a faca de desassar. E aqui temos o famoso santaku. É como se fosse uma faca de chefe. Ela é de origem japonesa. Significa três virtudes, ou três usos, né? Ela serve para três tarefas. E essa faca desempenha muito bem, como cortar, picar e fatiar. A santaku é típica e mais leve do que a faca de chefe. Tá? Então ela substitui a faca de chefe. Só que ela é um pouco mais leve e mais fina. E é de origem japonesa. Tá ok? E aqui o famoso cutelo. Né? O cutelo é uma lâmina grande, pesada. Ela serve para partir ossos e alimentos mais resistentes. Tá ok? Tem esse furinho aqui, para você pendurar na parede. E é para isso. E a famosa faca-chefe, né? Que todo mundo deve conhecer, que todo mundo deve ter uma em casa. Olha o meu reflexo, né? A faca. Ela serve para fatiar, para cortar, para triturar. Serve para tudo. Essa faca aqui é uma das facas que todo mundo tem que ter em casa. Tá ok? E agora, por último, a faca-pão. Né? Que serve para quê? Para cortar pão. Tá bom? Então, minha gente, vou ficando por aqui. Vou mostrar só um pouquinho das minhas facas. E para todo mundo conhecer um pouco, né? Da história de cada faca. Então, para você que não é inscrito, se inscreve no canal. E não esquece de deixar o seu like, seu joinha, que ajuda muito a gente aqui. Tá ok? Então, até o próximo vídeo. Valeu. Fui.